Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma botija no canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Para serem escravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se comorreu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu Uma viúva em busca de Eliseu Ai Disse o profeta assim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vazias Porque o azeite vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai beber mais de um centavo Porque sua casa será um depósito Das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora Vai sobrar Viúva que chorava Agora Vai cantar Onde não tinha nada Hoje Vai ter tudo Aquele que cobrava Agora Vem pagar O fogão que era frio Agora Está queimando O semeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora Está vendo Deus te abençoando Agora 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 Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca de Eliseu Ai Disse o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Larga mais nas ilhas Porque o aceite vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai perder Mais um centavo Porque sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora vem pagar O fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora Agora eeeee . . . . . .